Olá, Sagitário, como vocês estão? Tudo bem? Beleza? Minha inusitada, meu. Minha saudação. Sagitário, porque são todos inusitados. Chegou assim, Sagitário, chega bem nesse jeito. Ele consegue fazer a situação subir, animar todo mundo, quebrar o quê? É o poder de Júpiter, a expansão. E aí, Sagitário, tudo bom? Beleza? Então, vamos lá para a previsão. Mês de abril, Sagitário. Aqui que abriu o guarda para Sagitário. Temos Ascendente em Aquário. Regente em Aquário. Na 2. Família e Dinheiro. Família e Dinheiro, hein? E a voz também. Voz também, quem trabalha com voz. Quem canta, sei lá, né? Não, para um cantor de rock isso daí é legal, hein? Não só rock, mas o cantor de rock é interessante isso daí. Mas... Na 4. Está envolvido com a família também. Plutão está 1, na 12, viajando. Viajando. Alguém está fazendo uma travessia. Pode ser até alguma passagem espiritual, tá? Passando um momento de isolamento. Não, esse Plutão aqui não tem nada a ver, na verdade. Não tem nada a ver esse Plutão aí, certo? A questão aqui é o Saturno na 2 e a Lua na 2 também. É. Então é isso. Então, está muito envolvido ou com questões financeiras, ou com questão de família. Ou ambas as coisas. Ambas as coisas. Mas tem uma conexão boa aqui. Casa 5 aí. Vai vir uma grana aí, pelo jeito, hein? Olha. Cumpra as coisas, seja bom aí, tá? Cumpra aí, porque está vindo uma bolada. Eu acho que tem bom carma aí, hein? Então, faz as coisas direitinho aí. Tá? Se Marta aqui, talvez você tenha que dar uma... Uma lutada aí, tá? Mas, né? Luta com honra, tá? Você tem que fazer os negócios honrados. Isso daqui é espiritualidade. Isso daqui é carma positivo. Casa 5. Regente da 5 está onde? Regente da 5. E de Martes. Está na 3. Tá. Está lá na 3. Na 3 em... Em Ares, fazendo recepção da 3 com a 5. Artes. Artes, Sagitário. Quem aí é artista? Bom momento, hein? E... Olha. Eu incentivo todo mundo a estudar arte. Eu acho que todo mundo... Se você procurar, você vai achar algum... Alguma área da arte onde você vai acabar se identificando, sabe? Então, quem não tem arte na mão aí... Procura mais um pouco. Não desiste não, tá? O pessoal, às vezes, pega uma... Tenta tocar um violão, não consegue. Daí, não consegue tocar violão, nem a guitarra. E desiste. Poxa, tenta um baixo. Às vezes, você se encontra no baixo. Tenta um violino. Às vezes, você se encontra no violino. Sabe? É... Ó, pô. É... Pessoal, isso daí eu posso até, né? Até na consulta. A gente pode ver isso aí. Até na consulta. Você pode... Né? A gente pode... Pode buscar aí. Através do mapa, tá? Talento. Inclusive... Um dos professores que eu tive, né? Ele... Ele ensinava... A você curar... Vários problemas da pessoa. Mas, principalmente, questões de depressão. Assim... Se meio que ajeita a pessoa mesmo. Né? Pelo... Pelo... Pelo regente do ascendente. Como eu faço aqui, né? Eu tô pegando o Saturno. Né? Que é o regente do ascendente. O ascendente é aquário. O regente de aquário é Saturno. O Saturno tá... Aqui na 2. Né? Então... Dando um exemplo. Agora eu tô fazendo a leitura, né? Mas vai servir também. Imagina que fosse uma pessoa, né? Que isso aqui fosse um mapa de uma pessoa específica. Não é... Que não fosse um mapa... Geral... Para Sagitário, né? Que fosse um mapa de uma pessoa específica. Então... A pessoa... Pra... Aqui, ó... Por exemplo... Eu iria sugerir ela... O que que eu poderia sugerir? Deixa eu ver. Agora deixa eu pensar. É que às vezes, na verdade, isso daí tem que... Pensar bastante pra chamar a resposta. Vamos ver se eu... Deixa eu pensar aqui rapidinho. Vamos ver. E o por cima. Bom... Saturno. Qual que é o instrumento de Saturno? Ah, já sei, pessoal. Eu falei no começo. Cantor de rock, né? Eu falei no começo. Falei... Foi nessa tiragem ou foi no outro mapa? Foi nesse mapa, né? O cantor de rock, ó. Que a voz de Saturno... É uma voz, por exemplo... Do Leme, do Motorradio, de quem mais... Pode ser uma voz como do... Quem mais... Ah, qualquer uma dessas... Essas vozes mais... 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 Sabe? Pra rock, assim... Uma voz mais áspera, né? Então... Então é interessante, né? E... Ponto aí, ó. Se fosse o seu mapa... A minha sugestão seria... Experimenta em cantar um rock. Então, a voz pode dar certo pro rock. Ou pra outra coisa. Porque o Saturno, na verdade... Ele pode ser... A pessoa pode cantar até uma ópera, né? Saturno é dedicação. E... Mas, ó... Uma sugestão também... Poderia ser... Piano... Piano pelo... Piano de marfim... Pra se conectar com o elemental. Então, pode ser uma cura, inclusive, de depressão, né? Pra pessoa... Porque aquilo trabalha alquimicamente... Os elementos dos quais... A pessoa foi feita por Deus, né? Que constitui... Os corpos sutis, como chamam, né? Cobos sutis, alma, espírito... Vamos... Chamem como quiser... Vamos continuar... 6 na 2. Cuidar com dívida... Cuidar com a dívida... Aquela dívida... O que é esse Vênus? 10 vindo pra 4... Pra quem quer... Fazer alguma coisa ligada à política aí... Muito bom, viu? Principalmente coisa ligada à arte... Justiça... Coisa que vai equilibrar... Trazer justiça aí, tá? Com o feminino também... Coisa relacionada às mulheres... Tem apoio da... Tem apoio da tua terra... Da tua base aí, tá? 1 na 4... Tem ligação com a família... Com o lar... Também a casa... Tem ligação com a casa física... Casa física... Casa física... 4 na 5... 4 na 5... Que boa colheita, hein? Bons momentos, ó... Bom karma... Nessa casa... Bom karma... Legal... Ó... Uma dessa aqui, ó... O pessoal fazendo uma viagem... Vamos ver com quem? Viagem com a esposa... Com o marido... Com os filhos... Tá? Pode ser com o aluno... Pode ser... Né? No caso... Professor que... Né? Vai viajar com... Fazer uma viagem de... Com... Com a escola... Com... Acompanhando os alunos... E leva a esposa... Né? Por exemplo... Ou... Ou vice-versa... Leva o marido... É... Júpiter... Quem que é Júpiter aqui? Amigos... Viajem com amigos... Eu ia falar... Eu ia ver... Eu tava achando que ia ser mais família... Mas pelo jeito... Com amigos... Com esposa... Com os filhos... E... Né? Sua família... Não de origem... Digamos... Que mais... Três... Irmãos... Podem vir... Irmãos... Junto... Né? São possibilidades... Né? É uma viagem curta... Tá? Não é viagem... Normalmente... Não é uma viagem... Não é uma viagem... Para fora do país... Sabe? Não é viagem... Para muito longe... Dez... Quem que tá regendo a luz... Quem que tá regendo a luz... Sagitário... Aqui na três... Vai ter que trazer ganhos... Vai ter que trazer ganhos... Vai ter que abrir oportunidades... Vai fazer dinheiro... Entrar até... Essas viagens... Estão fazendo... Bom... Pessoal... Vamos ficando por aqui... Deixa eu ver só onde chamar... Nossa... Deu um monte de mapa... Nove na três... Nove na três... É... Vai trazer bênção... Bênçãos para essa viagem... Muitas bênçãos para essa viagem... Tá? E... Seja curioso... Você tá com uma... Essa viagem... Você vai estar com uma... Não só na viagem... Também em questão de arte... Coisas ligadas à arte... Música... Teatro... Cinema... Etc... Tudo isso muito abençoado... Tudo isso está enriquecendo muito... Tá? E é isso... Pessoal... É uma questão de relacionamento... Deixa eu ver o nosso... Ah... Tá dando 8 aqui... Só... Organizando umas coisinhas... Não... Beleza... Tudo certo... Tá voltando... Pra finalizar aqui... Pessoal, a questão é relacionamento Para quem está solteiro, solteira Quem não está, já viu ali Que está fazendo Provavelmente vai ter uma viagem em família Envolvendo a esposa Mas, para quem está solteiro Nessa viagem, está com a energia de encontrar alguém Alguém para relacionamento sério Nessa viagem E, novamente, nessa viagem Romance e relacionamento sério Tudo isso Nessa viagem pequena, viagens cotidianas Situações envolvendo arte Concertos Teatro Exposição Assistir banda Enfim E estudos também Estudos, estudos É muita comunicação Isso aí tudo Pode ser vocês discutindo Alguma questão Discutindo um filho Discutindo um filho Ou um projeto Ou um curso Tá, beleza Vamos encerrar Vou falar os signos Dos possíveis pretendentes Ou das pretendentes Temos leão Gêmeos Leão gêmeos e Leão gêmeos e áreas É isso São esses Só isso Tá nesses três signos Tudo Geralmente tem mais Mas aqui está mostrando É isso mesmo Tá Então, essas são as energias Mais propícias A Vocês encontrarem Tá Bateu aqui Acho que foi quando eu saí É Então Leão Gêmeos E áreas Tá bom Pessoal, então ficamos por aqui Um grande beijo E até a próxima Valeu